Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26, que diz assim, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar o apóstolo Paulo dizendo que Deus havia escolhido as coisas loucas deste mundo. Deus havia escolhido, aleluia, aqueles que ninguém dá nada, sabe aqueles que as pessoas desprezam? Talvez você é um desses, você é uma dessas, as pessoas te desprezam, não dão nada por você e dizem, ah, se você não é escolhido por ninguém, imagine por Deus. Tentam até colocar na tua mente que Deus não te escolheu, tentam até dizer que você é inútil e Deus está dizendo, não minha filha, eu gosto de confundir, eles não sabem, eu não uso aquele ou aquela que humanamente falando é apto, que humanamente falando é sábio, eu uso aquele e aquela que ninguém dá nada, que é para ninguém se gloriar, que é para ninguém pensar que é pela força do seu próprio braço, se eu fosse você eu já começava a me alegrar, sabe por quê? Porque Deus estará baiastuí, porque Deus está confirmando através dessa palavra que foi Ele quem te escolheu, que foi Ele quem te chamou, que foi Ele quem te selecionou, quem te separou. E você vai observar que o Senhor dizendo através da palavra dEle, usando o apóstolo Paulo, que Ele não escolhe, aleluia, como os homens, Ele não vê como os homens e isso aqui é uma realidade muito clara na Bíblia. Você vai observar que as escolhas de Deus eram homens e mulheres que ninguém escolheriam. Quando Deus seleciona para uma grande honra, Deus não quer saber se é de família nobre, Deus não quer saber se é belo de aparência, Deus não quer saber se não tem nenhum defeito, não. Deus olha com os olhos, aleluia, de amor, com os olhos de compaixão, diferente do ser humano. Ele está dizendo, você é escolhido, você é escolhida para algo grande nesta terra e você é escolhido e escolhida para algo grande no céu, para ir morar na glória. O teu nome está escrito no livro da vida e Deus não escolhe o nome. Aleluia de qualquer um para estar escrito lá. Ele escolheu o teu, você é escolhido. Muitos são chamados, mas poucos... Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você é dos escolhidos, você está entre os poucos que o Senhor escolheu. Declare comigo, eu sou escolha do meu Deus. Eu sou escolha do meu Deus. Deus vai confundir muitos ao teu respeito. Deus vai confundir muita gente, aleluia. Eu sinto graça e presença de Jesus aqui. O que eu vejo Jesus confundindo mente humana com pessoas que estão me ouvindo. Eu vejo Jesus confundindo pessoas que não queriam te ajudar. Que acharam que ia te dar algum destaque se elas te ajudassem. E Deus está dizendo, você não precisa da ajuda humana quando eu não quero que eles ajudem. Porque eu quero glorificar o meu nome na sua vida. Porque você é minha escolha. Porque eu prometi que te assentarei entre os príncipes. Porque eu te prometi que te engrandecerei. Dere rastu decanta la bavia. Porque eu permiti que eu vou fazer na tua história. Dere rastu. Quando eu prometo, quando eu falo, eu cumpro. Então pare de ficar. Ei, derei, alamanturi, delei, charamantu decanta. Então pare de ficar se importando. Se A, se B, se C está falando ou está aceitando. Aleluia. O que Deus tem contigo. Se eles estão falando mal. Se eles estão descredibilizando. Até mesmo se estão falando de você. Não pare. Não pare. Porque Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Você pode estar sendo desprezado por muitos. Você pode ter sido desprezado na sua infância. Você pode ter sido, aleluia, triste. Num período de adolescência, da infância. Você pode ter sofrido muitas coisas. Mas Deus te escolheu. O teu pai pode ter te abandonado. A tua mãe pode ter te abandonado. Mas o Senhor nunca te abandonou. A prova viva de que Deus nunca te abandonou. É você estar aqui agora ouvindo esta palavra. É você estar ouvindo aqui esta resposta. Que vai ao teu coração como um fogo. Que vai com uma brasa viva assim queimando você. E te reanimando e te levantando. Eu dizendo, minha filha, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te iderei. Alamanturim, alabaiastu, decanta. Não temas porque eu te escolhi. Não temas porque eu te separei. Não temas porque os homens podem te desprezar. Mas todavia eu te conheço. É melhor ter o nome conhecido nos céus. Do que ter o nome conhecido na terra. E não ser nem mencionado nos céus. Não adianta, irmãos, aleluia. Ter ali, ó, os homens te honrando. Ter as honrarias humanas. Se não tiver presença. Se não tiver essência. Se não tiver a graça do Senhor. E ele diz pra você, você tem muito mais do que o ouro e a prata pode comprar. Você tem muito mais do que o nobre de nascimento. Você tem muito mais do que aqueles que os homens honram e dão as primeiras cadeiras. Aleluia. Você tem muito mais porque você tem a minha presença. Quando o homem diz assim, ó, eu não vou dar oportunidade. Eu não vou abrir a porta que é pra não expandir. Porque eu não quero que ela venha a expandir. Eu não quero que ele venha a ter crescimento. Aí Deus olha no céu e diz, desde quando? Eu preciso do teu aval. Eu preciso da tua palavra na vida da minha filha. Na vida do meu filho. Eu é quem vou fazer porque eu não divido a minha glória com ninguém. Eu escolhi essa pequena aí. Eu escolhi esse pequenininho aí. Ai, daqueles que toquem no menino e na menina dos olhos do Senhor. Porque tu é um homem de Deus. Tu é uma mulher de Deus. E nós somos a menina dos olhos do Senhor. Sabe essa bolinha pretinha aqui? Que ninguém consegue tocar. Porque quando a gente bota a mão aqui, o olho já fecha? Pois é. Nós somos mais protegidos do que a menina dos nossos olhos. Do que essa bolinha preta aqui. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele não dorme. Que ele não cochila. Ele não tosqueneja. Ele não pisca. Ele está com os olhos de sete chamas de fogo sobre a terra. Foi ele quem te chamou. Foi ele quem te escolheu. E ai daquele, viu? Ai daquela que coloca a mão em ti. Ou que levante a língua contra ti. Porque envergonhados, frustrados, confundidos, decepcionados, paralisados. Serão todos aqueles que estavam tentando contra você. Você é a escolha do santo. Você é a escolha do poderoso. Você é a escolha do grande alçou. Do leão da tribo de Judá. Da raiz de Davi. Do alfa. Do ômega. Do princípio. Do fim. E quando ele escolhe. Derei alamante. O rei alaia rastuí. Quando ele escolhe. Ele confunde. Eu vejo ele confundindo pessoas ao teu respeito. Gente que diz que você não ia chegar em lugar nenhum. Gente que diz que você não era nada. Gente que lançou palavra de maldição. Que te olha com um olhar de desprezo. Quando você passa. Porque tem pessoas que tem essa mania. Parece que tem um rei dentro da barriga. Aí você vai passando. E ela dá aquela olhada. E ele te despreza no olhar. E isso dói na tua alma. E te despreza com palavras. E muitas vezes pega até ali diante de pessoas. De reuniões. E coloca o teu nome. E menciona o teu nome. E lança o teu nome no ventilador. E fica falando mal de você pra fulano. Pra ciclano, pra beltrano. Lançando indiretas. E Deus está dizendo. Não se preocupa não filha. Não se preocupa não filho. Porque eu estou tratando com aquele. Com aquela que tem se levantado contra ti. E vou mostrar grandemente que estou na tua vida. Eu imagino o semblante de vergonha. Daqueles que tem falado de você. Daquelas que tem se levantado contra a tua vida. Quando vê Deus te honrando. Porque todos vão olhar e vão dizer assim. Rapaz. Verdadeiramente Deus estava na vida daquela mulher. Verdadeiramente Deus estava na vida daquele homem. E aquele e aquela que se levantou pra falar mal não é de Deus. Porque se fosse de Deus. A palavra dele e dela tinha se cumprido. Mas Deus está quebrando aqui palavras de maldição. Palavras de pessoas que disseram que a tua vida não ia andar. Palavras de pessoas que disseram que o que Deus tem contigo não vai acontecer. Deus vai colocar você entre os príncipes. Deus vai confundir mente humana. Vai ter pessoas que vão ficar. Como é que ela conseguiu? Como é que ele entrou? Como é que ele teve êxito? Como é que ela conseguiu? E Deus está dizendo eu vou confundir. Eu vou confundir. É um tempo que Deus vai começar a confundir terras ao teu respeito. Deus vai começar a confundir pessoas ao teu respeito. Ele vai começar a mostrar que é com você. E ele está dizendo sou eu que vou te levantar. Quando te perguntarem assim. Como é que você sentou aí? Como é que você entrou aí? Não, porque é muito difícil. Fulano, ciclano, abeltrano, ela fez provas. Fulano, ciclano, abeltrano, ela pagou tanto. Aí você vai dizer assim. Foi Deus quem me colocou. Foi Deus quem me deu. Eu não sei te explicar como foi. Eu só sei que eu estou vivendo milagre. Declare comigo. Meu Deus vai me honrar diante daqueles que têm me desprezado. O meu Deus vai me honrar diante daqueles que têm me desprezado. Não é uma palavra de afronta para os teus inimigos, não. É uma palavra de Deus para corações que estão cansados de injustiça. Para corações que foram realmente, sabe, dilacerados por palavras. Para pessoas que foram humilhadas, irmãos, diante de várias pessoas. Deus está dizendo para você, do mesmo jeito que a vergonha foi pública, a tua honra também vai ter. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus te escolheu. Deus te chamou. E Ele vai mostrar que é na tua vida. Se você crer nessa palavra, declare a mim que Deus te abençoe.